O medo não dirige Land Rover, por isso nóis tá no Corre, Deus abençoa a família Aqui só tem artista também criminoso, se ramela com a tropa vai conhecer a quadrilha A sintonia organizada lá, Mafé, um, dois, três É o alto escalão que faz Ló ter vontade, é Ontem tava de Meca, hoje o pai tá de X6 E as que falam inglês tão querendo ser minha de pé Eu fui pra gringa, mas voltei pra fazer o funk cê de vez Acendo um do holandês e ligo as carrega Chegou minha vez de fazer o que cês não fez Tô determinado a fazer o trampangar Tô pesadão pela minha quebrada Tô fortemente voltando a diva Quer me trombar e gosta na praça, aqui no D2 é só colombiar Tô pesadão pela minha quebrada Tô fortemente voltando a diva Quem me trombar e gosta na praça, aqui no D2 é só colombiar Tô pesadão pela minha quebrada Tô fortemente voltando a diva Quem me trombar e gosta na praça, aqui no D2 é só colombiar Tô pesadão pela minha quebrada Tô fortemente voltando a diva Quem me trombar e gosta na praça, aqui no D2 é colombiar Tô pesadão pela minha quebrada Tô pesadão pela minha quebrada Tô fortemente voltando a diva Quem me trombar e gosta na praça, aqui no D2 é só colombiar Tô pesadão pela minha quebrada Tô fortemente voltando a diva Quem me trombar e gosta na praça, aqui no D2 é só colombiar Tô pesadão pela minha quebrada Tô fortemente voltando a diva Quem me trombar e gosta na praça, aqui no D2 é colombiar Tô pesadão pela minha quebrada Tô fortemente voltando a diva Quem me trombar e gosta na praça, aqui no D2 é colombiar Colombiar